Gênero Faço o boi parar na espora Sou um caboclo decidido Mas se o amor for bandido Francamente Tô fora Eu tenho meu protetor Que eu vou falar agora É um santo milagroso Bom Jesus de vir a fora Sempre que eu precisei Fui socorrido na hora Quando eu vejo um cidadão Que não tem religião Francamente Tô fora Todo começo é difícil Depois a coisa melhora É na hora do sufoco Que pra Deus A gente implora Porco e pelo bate a asa Suga a flor e vai embora Eu gosto de namorar Mas quando fala em casar Francamente Tô fora É na É na toca do tatu O lugar O lugar que a cobra mora É na mato O lado trouxa Que o malandro Deita e rola A flor do campo é bonita Com o tempo ela descora Nossa vida é mesmo assim Mas da certeza Mas da certeza do fim Francamente Tô fora A flor do tipo ela descora Tratado Com o tempo ela descora Seu coração O tempo ela descora Seu coração